É, meus amigos, só foi o entregador de coletes aí, Gustavo Florentin. O esporte não para de conseguir vitórias e classificações para as próximas fases. Parabenizar aí ao time que faz uma temporada muito boa. Em momento algum esse time mostrou fraqueza, mostrou que queria entregar um jogo. Tirando o jogo do out do Piauí, que é uma exceção, depois a gente troca ideia sobre isso em live. O esporte, mesmo sem treinador, ganhou do Bahia fora de casa de 3x2. Ganhou também do Náutico, sem treinador, fora de casa, 2x1. Mais um clássico que o esporte vence, tudo isso sem treinador. Então, ontem a entrega desses caras foi algo absurdo. Rafael Thierry, monstro, Sabino, monstro, Chico, monstro. Denner, foi o pior em campo, foi. Mas entregou vontade e você viu que não era um cara que, mesmo mal, ele entregava vontade e raça. Que é o que a gente mais pede quando veste a camisa do esporte. Então, isso tudo tem que ser destacado. Porque ontem o inscrito do canal perguntou. E aí, se o esporte for campeão da Copa do Nordeste, vocês vão credibilizar mais quem? Dar o pouso aos jogadores? Tem que credibilizar os dois, amigão. Primeiro que a gente agora tem um treinador, né? Tem um treinador melhor do que Florentino. Porque pra fazer algo melhor do que Florentino, ninguém precisa ser gênio da tática, não. Precisa minimamente organizar a defesa em uma transição aceitável. Coisa que o esporte tá tendo aí nesses jogos. Então, parabenizar sim a Gimar do Alpozo e ao elenco que, novamente, os caras não entregaram contra o out do Piauí na Copa do Brasil, não. Eles não entregaram o jogo, não. Na minha opinião, foi o próprio Florentino que veio se queimando e fazendo besteira, fazendo burrice, jogo pós-jogo. E aí, chegou o momento que o time não tinha tática, não tinha padrão. O time ficava perdido em campo. Culpa do seu Gustavo Florentino, que era e é o entregador de coletes. Então, os jogadores não entregaram a paçoca, não. Pra mim, foi falta de treinador mesmo. Falta de comando técnico que Florentino não tinha. Só pra dar esse recado inicial. E a gente vai comentar sobre o jogo. Mas, antes de tudo, aí, recadinho especial pra vocês. Da OneFootball, o nosso Google, o pai do futebol, aí, dos aplicativos, com certeza é o melhor. Você acompanha aí as notícias do teu time de coração. As notificações em tempo real quando sai gol do teu time. Ou de outros campeonatos. Por exemplo, Bundesliga, J-League, transmissão ao vivo e de graça. Você acompanha os jogos. Ah, irmão, perdi o jogo. Melhores momentos, pum, tá lá em tela. Você também, campeonato estadual. Eles chegaram agora forte no Brasil. Catarinense, Carioca, Paranaense. Se tu não acompanha o jogo no ao vivo, pelo serviço de PPV, tu acompanha os melhores momentos também pelo aplicativo. Notícias, estatísticas, gols, tudo e todos. De graça, OneFootball. Link na descrição. É o melhor, é o melhor e o maior, né, rapaziada? Bom, sobre o jogo, eu queria começar a falar, a colocar um trechinho aí da coletiva de Gilmar Dal Pozo e a gente comenta em seguida. Os pênaltis, ele foi, eu, eu, a minha, a minha concepção que eu tenho, a minha convicção que pênalti não é, não é loteria. Isso é trabalhado. Ontem, por exemplo, nós perfilamos, a gente fez essa situação, nós estudamos o goleiro adversário também, então isso é trabalhado e os atletas tiveram a capacidade para executar tudo aquilo que nós trabalhamos e no final a gente foi feliz pelo resultado. A gente consegue contribuir pela vivência, o fato de ter sido goleiro, nesses momentos de passar orientações que elas são determinantes no comportamento nas defesas. Então, isso eu consegui contribuir e nessa hora entra, entra a vivência, o fato de ter sido goleiro e então consegui passar isso para ele, mas a emoção é a mesma, ele defendendo ali, eu também me imaginei às vezes, até porque ele tem uma envergadura parecida com a minha, quando eu atuava, então fiquei muito feliz pela atuação, ele realmente merece e ela serve de parâmetro para ele, para a sequência da competição. Inclusive, a gente passou uma orientação, que de forma pública a gente não pode passar, porque senão vai dar arma para o adversário, mas internamente ela foi determinante, na postura, nos movimentos e na leitura na hora da finalização. E aí, vocês lembram que na live do pré-jogo do pré-jogo, na segunda-feira, eu coloquei em tela para vocês, vou colocar de novo, mandar um abraço aí para o inscrito do canal Lucas, que falou, mandou uma foto para mim e falou, ó, os caras treinaram pênaltis. E aí eu fiquei animado, porque eu falei, meu irmão, tem que estar preparado, tem que treinar exaustivamente pênaltis, para que na hora que precisar, esteja todo mundo preparado. E estava assim, todo mundo preparado. Todo mundo bateu pênalti deslocando o goleiro, ou então a bola indo no ângulo, Raiva Negas no ângulo, Blas Cáceres na bochecha da rede, Ronaldo quebrando colunas, como sempre, deslocando completamente o goleiro. Então, todo mundo bateu muito bem o pênalti e é de se parabenizar. E aí, Maílson fez o seu show à parte, pegou três pênaltis, ele já tinha feito uma baita partida no tempo normal, defendendo bolas perigosas, seguro em todos os lances da partida, e nas penalidades, ele decidiu a parada para a gente, e o Sport está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Ó, detalhe importantíssimo, o Sport está crescendo na hora certa. Campeonato de mata-mata, você não precisa ter o melhor elenco, nem o melhor futebol ao mesmo tempo, não. Não precisa disso. A prova viva é o Palmeiras de Abel Ferreira. Ganhou duas libertadores consecutivas, sem encantar ninguém. Não encantou ninguém o Palmeiras de Abel Ferreira. Foi um time ali pragmático, que sabia se defender bem, e explorar os contra-ataques, e principalmente, ser decisivo. A bola que tiver, amigão, bota para dentro. Se for para os pênaltis, o goleiro vai ter que defender, vai ter que, todo mundo está muito bem preparado nesses fatores. Então, eu vejo que o Sport está crescendo. Mesmo sem treinador, a gente já vinha crescendo, né? Ganhando do Bahia e do Náutico em clássicos. E aí, mais uma vez, a gente faz uma partida que, de certa forma, é o justo, foi o 0x0 sim, e a gente chega no momento da decisão. E a gente foi decisivo, a gente errou menos do que o nosso adversário. Então, competição de mata-mata, não precisa encantar, não precisa meter bola na trave, não precisa posse de bola, 80, não precisa disso, não. Só precisa fazer bem o setor de defesa e ser decisivo. É isso que precisa na competição de mata-mata para ser campeão. Agora, óbvio, no caso do Sport, se a gente for comparar com o Ceará e o Fortaleza, que são os times qualificados e que, tecnicamente, jogam futebol melhor, o Sport vai ter que mostrar uma organização defensiva melhor, como o Sport vem mostrando aí nos últimos jogos. Beleza, foi contra o Ibis, o Floresta e agora o CSA. Mas o Sport teve uma organização de defesa mais interessante, mais segura. O CSA, no primeiro tempo, não foi melhor do que o Sport. Para mim, foi um primeiro tempo super equilibrado, o CSA chegava, o Sport chegava também com seus perigos. O segundo tempo, o CSA melhora o desempenho, mas o CSA, em toda a partida, pelo menos no segundo tempo, não criou nenhuma chance clara de gol. O Sport criou, que foi com o D, né? E a bola foi tirada ali em cima da linha. Então, assim, acho que o empate para o jogo de ontem foi justíssimo. Principalmente também, a defesa do Sport bem para caramba. Rafael Thierry, monstro, jogou demais. Sabino recuperou bom futebol ontem, jogou para caramba. Everton estava fazendo uma baita partida na lateral direita. Infelizmente, ele sofreu com lesão. Na lateral esquerda, Sander não começou bem, já começou se lesionando de forma até infantil. E aí, depois, Chico entra, começa mal, mas se recupera com o decorrer do segundo tempo. Então, o Sport sofreu com três lesões ontem em campo. Os dois laterais, o esquerdo e o direito, e também o William Oliveira na avalança, que estava fazendo uma baita de uma partida. Para mim, era um dos melhores em campo. No momento que ele é substituído, para mim, ele era o melhor jogador do esporte em campo. Então, o Sport sofreu com três lesões ontem em campo, e mesmo assim, conseguiu se comportar de forma minimamente aceitável. O desempenho no segundo tempo do Sport piorou. Mas não foi uma coisa horrorosa, não. Porque o Sport também conseguiu criar chances contra o CSA. Os seis primeiros minutos, o CSA foi intenso para caramba. Acuou o Sport. O único momento que o CSA acuou o Sport foi durante os primeiros seis minutos. Só que depois o Sport dá algumas respostas. Chegou nos pênaltis aí, o resto é história para contar. Maílson vai ter muita história aí para contar para os netinhos dele, que ele pegou muito ontem e fez história. E mais uma coisa, vocês lembram que a gente cansou de falar aqui na live do pós-jogo, que o jogo contra o Floresta e contra o Ibis foram jogos para dar confiança. Vocês não viram a Búfala ontem, não? Dando chapéu, dando drible, dando meio que de letra ali e tal, finalizando bem de fora da área, dando bons passes. Então, assim, o jogo contra o Ibis e Floresta foi ótimo para dar confiança aos jogadores, principalmente ao Búfalo e também para meu queridíssimo Raívo Negas, que bateu bem para caramba os pênaltis. Vaga nas semis garantidas, 350 mil reais no bolso do Sport. Não é nenhum valor exorbitante, fenomenal, maravilhoso, mas é alguma coisa pelo menos. E agora é esperar o confronto de Ceará contra a CRB que acontece amanhã. Se o CRB passar nos pênaltis, a gente decide a semifinal na Ilha do Retiro. Se o CRB passar no tempo normal, vai ser no Repelé de novo. Se o Ceará avançar, vai ser no Castelão. Do outro lado, o Fortaleza ganhou, isso eu vou deixar para um vídeo depois, e o Náutico joga hoje, beleza? É isso, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sino. Aquele abraço aí para todo mundo, tamo junto, beleza? Ó, detalhe curioso novamente, a última vez que o Sport foi campeão da Copa do Nordeste foi em 2014. A gente pegou o CSA nas quartas de finais. Pode ser um sinal, né? Tomara que sim, beleza?